Olá, meu povo de Brejetuba, começando novamente aos moradores, habitantes desse município, não só daqui da sede ou da cidade, mas todo o município de Brejetuba. Eu quero dizer para vocês que, primeiramente, agradecer a Deus, por Deus ter continuado sempre conosco nas lutas que nós tivemos com essa doença. Chegou ao vermelho, ao extremo aqui nesta cidade, mas nós temos hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos hoje uns bons profissionais na saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, começando secretário, todos da saúde, enfim, todos da saúde. Agradecendo a Deus e a todos que fizeram parte desta equipe maravilhosa, dos fiscais de rua, da nossa administração, todos que puderam colaborar de uma maneira, de uma forma ou de outra. Não vou citar nomes, porque são muitas pessoas, agradecendo os comércios, comerciantes, todos os moradores que compôs nesta luta, junto conosco, para que nós possamos vencer esse vermelho, esse extremo que estava aí com essa doença. E hoje eu só tenho que agradecer. Agradecer o nosso Deus, que primeiramente é Ele, e agradecer a compreensão de todos moradores desta cidade. Graças a Deus, com Deus nós sempre temos vitória e não vai ser diferente. É só nós manter distância, manter respeito. Vocês viram aí, dentro de duas semanas, o susto foi muito grande, mas já baixou. Hoje nós já estamos aí quase o normal novamente, para que nós possamos, com respeito, com regras, claro, distância, mas podemos trabalhar, não é isso? Mas vamos manter em vigilância, meu povo. Vigilância, prudência e não perder a fé do nosso Deus, porque em primeiro lugar é Ele, tá bom? Muito obrigado, a equipe da saúde, o povo da saúde nesse momento, que botou a cara na frente, lutou com essa doença terrível ali, mas não desistiram. Os médicos, todas ali, que botaram a cara, não tiveram medo, não recuaram. Eu estou aqui para dizer para vocês, sem demagogia, eu e a minha esposa, após a gente fechar a prefeitura, a gente ia direto ao PA, estava ali junto, socorrendo, ajudando, chorando nas horas difíceis, mas hoje, graças a Deus, nós já temos uma alegria no nosso coração de poder dizer que a nossa cidade de Brajetuba já voltou novamente, o que quando começou, né? Então, já está em risco ainda? Está, com certeza, que a gente não pode brincar, porque não acabou, porque tem uns casos ainda. Mas, se nós manter distância e respeito igual houve, eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a vocês, pela compreensão. O meu muito obrigado, é gratidão mesmo de coração. Que Deus abençoe cada um de nós.